Por exemplo, o Pirro, que foi o primeiro cético, ele tratava as coisas com uma certa indiferença para poder atingir essa tranquilidade da alma. Porque se a gente for parar para pensar, existem muitos sofrimentos humanos que podem ser mitigados e podem ser até eliminados dependendo da forma como você se relaciona com ele. Da aderência que você dá a ele, o significado que você dá a ele. Então, a gente está num momento de pandemia, um momento em que o sofrimento está patente ali. Ele está latente, aliás, ele está despontando. E não tem como negar. Então, quando a gente pega esse sofrimento, a morte de um parente, um parente que passa dois meses no UTI, a gente não pode mais fazer de conta que isso não existe. Mas a gente pode buscar um significado. E a busca de um significado mais profundo, acho que foi isso que eu tentei dizer no final, a busca de um significado mais profundo depende, primeiro, de você tirar a sua aderência aos sentidos superficiais, aos discursos superficiais, às narrativas de superfície, né? Então, você só vai dar o sentido profundo ao que te acontece nessa pandemia se você conseguir ir para dentro de si mesmo, conseguir ir para o seu próprio mistério, né? Então, assim, não é que o ceticismo seja a última palavra. O ceticismo, para mim, por isso que eu sempre falo, uma dose de ceticismo. Uma dose de ceticismo para tirar a gente da exterioridade. Para tirar a gente das narrativas que fazem de nós apenas joguetes. Apenas joguetes. Na maior parte do tempo, nesse jogo político, nesse jogo maior, nesse jogo de cartas altas, né? A gente é só peão, a gente é massa de manobra. E a gente está ali, todo belicoso, discutindo, digladiando, brigando com a família. Quando, na verdade, a gente é simplesmente massa de manobra mesmo, entendeu? Então, quando a gente dá um freio nisso, né? Quando a gente duvida dessas narrativas, quando a gente duvida das nossas concepções políticas, quando a gente não fica mais preso nesse discurso de superfície, porque o discurso político, ele é um discurso de superfície, quando você não fica mais preso nesse negócio de esquerda, de direita, de centro, de... E você busca algo mais profundo, é como se você se libertasse, né? Então, eu fugi completamente da tua pergunta e fui fazer uma digressão. Mas é porque o ponto é esse, assim, o ceticismo, ele não precisa ser a última palavra, mas ele precisa te libertar pra te jogar num lugar diferente. Por exemplo, Sócrates. Sócrates não era um cético no sentido moral, porque Sócrates, ele tinha, por exemplo, verdades pelas quais ele deu a própria vida. Então, ele acreditava na imortalidade da alma, ele acreditava na importância de ser justo, e ele morreu por causa disso. É óbvio que não há um ceticismo aí. Mas o que é que ele fazia? Ele conversava com os amigos dele e fazia com que caíssem, uma a uma, as narrativas das pessoas com quem ele conversava. A soberba de achar que sabia, né? A soberba de sofistas. Bastava uma conversa com Sócrates que caía a soberba. Por quê? Porque o verdadeiro saber não é aquele. O verdadeiro saber é o saber da virtude. É aquele que te dá paz interior. É aquele que te eleva, né? Então, quando a gente consegue duvidar de si mesmo, quando a gente consegue fazer o exercício cético de duvidar das nossas visões de mundo, que sustentam as nossas narrativas, a gente fica sem chão. Mas quando a gente fica sem chão, a gente vai pra um lugar diferente. E esse lugar diferente, ele é o espírito, ele é a alma, ele é a interioridade, ele é a nossa duração. E é daí que a gente vai conseguir a força pra enfrentar a pandemia. É daí que a gente vai encontrar o significado maior dessa pandemia. E aí E aí E aí